Só se for agora, companheira! Que saudade, que saudade de uma flor Que eu conheci Ai, 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 ai Como velha por por ti Ai, 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 ai Como velha por por ti Meu cavalo, venta, filha Tempo na marcha, corteada Meu coração bate, bate Sem você não vale nada Ai, 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 ai Sem você não vale nada Tiro de ti da barrocha Antes do sol me nascer Meu coração passa o dia Solução de te querer Ai, 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 ai Solução de te querer Era o touro com o rodeio Cantar o naro com o leio Tempo nasceu, nasceu Que saudade, que saudade de uma flor Que eu conheci Ai, 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 ai Como velha por por ti Que saudade de uma flor E ai, 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 ai Que saudade de uma flor Que saudade de uma flor Ai, 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 o morrer da urt-purchi Música Tenho saudade do Santa Rosa de Alvila A entrada com café Se pagava, se corteia Tenho saudade do Santa Rosa de Alvila A entrada com café Se pagava, se corteia Tenho saudade do Santa Rosa de Alvila A entrada com café Se pagava, se corteia Tenho saudade do Santa Rosa de Alvila A entrada com café Se pagava, se corteia Tenho saudade do Santa Rosa de Alvila Tenho saudade do Santa Rosa de Alvila